Olá, comunidade! Eu sou a Beth Fernandes, presidente do Conselho de Cultura do Distrito Federal. Estou aqui para fazer com vocês o primeiro passo a passo para a inscrição dos candidatos aos Conselhos Regionais de Cultura das oito regiões administrativas que já estão se empenhando, mobilizadas para formar seus colegiados. O formulário de inscrição de candidaturas é online. Ele está na página do Conselho de Cultura do Distrito Federal, no site da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, no cultura.df.gov.br. Lá você encontra o formulário eletrônico para fazer a sua inscrição, bem como os modelos de declarações que você deverá apresentar. Vamos preencher. Primeiro, meu nome completo. Meu nome completo é Elizabeth Fernandes. O meu nome social, que eu assino, é Beth Fernandes. Então, vamos preencher. E meu nome artístico, que eu assino os meus livros, também é Beth Fernandes. Preencha com o seu e-mail, preencha o seu telefone de contato. É muito importante para a gente poder entrar em contato com você. Seus documentos. Primeiro, o número do CPF, o seu RG e o seu endereço residencial, o CONCEP. O próximo campo é a região administrativa de atuação cultural. Aqui você vai colocar, não é onde você mora, você vai colocar aonde você exerce a sua atividade cultural. Qual a sua raça, cor ou etnia? Gênero. Então, você é uma pessoa portadora de deficiência física? Sim ou não? Se a resposta for sim, você vai ter que escrever qual é o tipo de deficiência. Você está se candidatando à vaga de segmento cultural, segmento de arte e cultura inclusiva, ou liderança comunitária? É só clicar no segmento onde você está concorrendo. Vamos começar a parte da documentação. Comprovação de idade igual ou superior a 18 anos na data de eleição. Aqui tem o espaço adicionar 15. É aqui que você vai botar a foto do seu documento com data de nascimento e foto. Pode ser qualquer documento com validade no Brasil. carteira de identidade, carteira profissional, carteira de trabalho, qualquer documento que tenha a sua foto, a sua data de nascimento e seja válido no Brasil. Pode ser também carteira de entidade de classe, de sindicatos. Em seguida, você vai apresentar a comprovação de que você tem, no mínimo, três anos de atuação em arte e cultura no DF. Aqui você vai adicionar um arquivo que tenha o seu portfólio. Como é que é isso? Você junte fotos, prints de internet, recortes de jornal, programas, folhetos, cartazes. Junte tudo num documento, de preferência em PDF ou em JPEG, que é o formato de figura, e anexe esses documentos. É importante que todos os documentos comprovatórios de atividade cultural tenham data, porque você precisa comprovar três anos de atividade em arte e cultura no DF, no caso de você estar concorrendo ao segmento cultural. No caso de concorrer à liderança comunitária ou de arte inclusiva, você também precisa comprovar o seu trabalho nas áreas. O próximo item é a comprovação de residência mínima de dois anos no Distrito Federal. Como é que você comprova isso? Uma conta de luz, de telefone, um contrato de aluguel, uma declaração de imposto de renda, um boleto do banco, até uma multa de trânsito. Agora, se você não tiver nenhum comprovante de residência no seu nome, faça uma declaração de residência. Há um modelo de declaração de residência aqui no site. Pode pegar o modelinho, imprimir, preencher, fotografa e anexa o arquivo. A única vedação a ser candidato a conselheiro de cultura é ser servidor efetivo ou comissionado na Secretaria de Cultura, ou em qualquer administração regional do Distrito Federal, ou ainda ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração em gabinetes parlamentares ou em lideranças partidárias. Você deve preencher uma declaração de que não é ocupante desses cargos. Essa declaração tem um modelo, que é o anexo 2, que você também baixa, preenche, assina e anexa ao formulário. Se você não tiver como baixar de forma nenhuma, você copia a declaração, data, assina, fotografa e sobe para o formulário de inscrição. E, por último, tem uma declaração de ciência das regras todas do edital, que também é o mesmo caso. Tem o modelo, o anexo 4, que você preenche e faz como os anteriores. Anexou todos os documentos? Preencheu tudo? Dá uma olhadinha, volta atrás, vê se está tudo certinho, não faltou nada? Beleza! Embaixo de tudo, clica enviar. E agora é aguardar a análise pelo Conselho de Cultura do Distrito Federal, que vai analisar todas as candidaturas, vê se está tudo correto, a documentação, para proceder à eleição. Bem-vindos e vamos formar os novos Conselhos Regionais de Cultura.